Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um brawling, eu e minha preguicite, não tô fazendo propaganda viu, eu achei a massa pronta de brawling, então eu vou tá fazendo aqui, vamos ver como é que vai ficar esse brawling né. Vamos ver, achei mais fácil comprar a massa, não vou se recuperar essa vazia aqui pra ver se dá certo, vou comprar uma bacinha pra bater as coisas, minha bacia se quebrou tudo, vai ficar quietinho aí. Ui, para de sair. Só que tá guardando segredo aqui dentro. Aí eu vou usar aqui um ovo. Aqui tá pedindo um... acho que é um quarto, que é um três. Deixa eu ver aqui, mostrar aqui. Ixi, já tô até perdido aqui. Ah pessoal, tá aqui ó. Pra cima do um com a travessinha e o dois. Não tá dando pra ver direito. aqui ó. É que eu vou usar de leite aqui. Tá bom? Leite gelado, viu? Deixa eu colocar manteiga. Quatro colheres. Quatro colheres de manteiga, viu? Olha isso, vai dar quatro aqui. Quatro colheres de manteiga. Vamos bater com a batedeira, né? Vamos pegar o garfo na batedeira. A idade, né? A idade te pega muita coisa. Eu vou parar aqui um pouquinho. Ó pessoal, já bati aqui. Agora eu vou derreter o chocolate até aqui no meio. Comprei esse chocolate aqui, ó. Três barras de chocolate. Não estou fazendo propaganda, viu pessoal? Eu não tô ganhando nada. 150 gramas de chocolate. Vou botar picando aqui, ó. Tá derretendo, né? É meio amargo. Vou botar picando aqui, ó. Vou botar picando aqui. Eu vou botar picando aqui. Vou botar picando aqui. o chocolate já tá bem derretidinho eu vou tá misturando aqui tá bom então pessoal, vamos colocar no chocolate aqui ali pede no saquinho ali que é pra colocar 200 graus o forno já era pra tá aquecido, nem modo eu demorei um pouquinho mas vai dar certo tô segurando essa vazia aqui na mão, porque eu tava com medo de trincar ela porque eu trinquei meu pratinho, pratinho que eu mostrei pra vocês aí do queijo tanto tempo guardado, a pessoa que me deu já faleceu né, mas eu aqueci ele no micro-ondas e coloquei em cima do pano em moiado ai ai estourou vamos ver como é que vai ficar nosso brawling acho que é 20 minutos e já tá pronto mas varia de forno pra forno né acho que o chocolate tá ficando firme meu marido tava doidinho pra comer chocolate falei pra ele, mas não vai comer não ah, mas depois comprou deixa aí tá esperando a Nutella chegar da casa da minha mãe né infelizmente meu pai não resistiu né sábado dia 2 né ele partiu aí eu vou fazer e depois a Nutella vai fazer um vidinho dele aí pra dar lembrança no canal é o caminho de todos nós né pessoal mas a gente não quer né mas ele descansou ele tava sofrendo tava sofrendo bastante porque o tardo cansa e judio da pessoa né gente do céu será que vai caber nessa forma aqui? meu Deus tomara que cabe né eu acho que ele não cresce né tomara olha ele ficou poucos dias no hospital internado poucos dias mas ele falou que já não tava aguentando mais tá com 2 anos e 4 meses que ele tava com essa doença e é um caminho terrível né todas as pessoas tem uns que Sara né mas ele era meio relaxado com os remédios dele ele falava que o remédio fazia mal pra ele daí ele não tomava minha irmã comprava o remédio e ele jogava fora mas é melhor a gente ver ele que ele partiu né do que ver ele num estado lamentável né porque ninguém merece ficar na cama sem poder andar ainda mais ele que não parava quieto não parava quieto deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui melequeira aí pessoal deu uma acertada aqui não ficou muito certinho não porque a gente vai querer acertar ele fica grudando meleca pra todo lado eita nossa é hoje é segunda-feira né dia 4 já de outubro acabando o ano pessoal acabando o ano então eu vou colocar no forno depois tiver pronto eu volto aqui mostrar pra vocês como é que ficou nosso brawler de preguicite bom pessoal tá aqui meu brawler brawler não cresce né brawler fica solados vamos ver como é que ficou aqui dar uma experimentadinha né meu forno demorou mais né nossa deu uma baixada mas vamos ver como é que tá aqui se tá bom se tá gostoso né cala e boca cadê meu óculos meu óculos senhora que sou tipo meia sexy ui ó pessoal ficou pretinho pretinho tá gostoso só que tá quente ainda eu acho que gelado ele vai ficar bem melhor quando é gelado frio né não quer pegar não tá focando o celular tá sério que nem eu tô bom viu bom mesmo delicioso aí ó tô fazendo delicioso dá uma cortadinha já muito bom ó ó beleza com moiadinho por dentro moiadinho eu não sei se eu tô enxergando pessoal nem de óculos tô enxergando mas tá moiadinho delicioso muito bom é isso aí pessoal espero que vocês gostem do vídeo viu primeira vez que eu faço brawler brawler de preguicite né que eu preferi fazer de saquinho mas tá bom o importante é que saiu o brawler né é isso aí até com Deus até o próximo vídeo fui tá bom tchau 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 tchau